A unidade de patrulhamento da fronteira, juntamente com as FFDTL e residentes dos sucos de Bisseu e Lalaua, estabeleceram um posto de vigilância na zona de Wessei, em Tilomar. O posto de vigilância estabelecido na área de Wessei visa efetuar a vigilância às atividades ilegais. O comandante da UPF, João Batista, agradeceu a cooperação a fim de estabelecer o posto de vigilância em Tilomar. Também o cefe da aldeia de Uetaba, José Nunes, destaca a importância do posto de vigilância para que possa reforçar o controlo. Já o guarda florestal do posto de Tilomar, Gajimiro Mendes, mostrou-se satisfeito com o estabelecimento do posto. O posto de vigilância encontra-se longe do posto integrado de Motomassin, com cerca de 20 quilômetros. Recorde-se que tem registrado inúmeras entradas ilegais por via terrestre. Carly Tuduzreis, na reportagen.